Eu pedi pra vocês mandarem as dúvidas de vocês naquela caixinha de perguntas. Estão aqui as dúvidas, eu vou responder o máximo que for possível dentro do nosso tempo aqui. E são dúvidas voltadas a controle de coceira, que é um sintoma clássico, super comum e animais que tem alterações de pele de todos os tipos. Quando eu digo tipo, gente, eu não tô me referindo só ao quadro alérgico. Sim, também, e principalmente a alergia tem a coceira como sintoma associado. É bem incomum você ver uma reação alérgica sem a coceira em paralelo. Mas o fato é que existem outras doenças de pele que também podem causar o prurido, a coceira. Olha, a Ângela Souza perguntou, não sei o que passar na pele dele. E eu achei uma pergunta interessante porque a maioria das pessoas não sabe o que passar quando a gente tá vendo uma coceira começando um ciclo. Eu não sei se você já parou pra prestar atenção, mas se não, presta. Quando o irmão começa a coçar, meio que ele faz um loop. Ele faz um loop psicológico. E você também já deve ter passado por isso. Sabe aquela picada, você levou uma picada, você levou uma... Alguma coisa tá te fazendo coçar naquela região e tu começa. Coça, 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 quando vê tá aquela coceira gostosa. E aí perde a concentração, perde o foco, quando vê lesionou, arranhou, machucou. Então esse loop da coceira, ele é bem recorrente. E quando o tutor, ele vê o loop da coceira, ele começa a entrar em desespero, em ansiedade. Ele fica na ansiedade porque ele sabe que o animal vai se machucar, vai romper aquilo ali, vai dar trabalho pra reverter depois. Então vai gerando uma ansiedade no tutor. E essa ansiedade, ela trava na hora de você entender o que você precisa aplicar. Então a primeira coisa que você tem que fazer quando o teu cachorro começar um loop da coceira é te centrar. Não é simplesmente o que passar na pele dele, é te acalmar. Porque a tua ansiedade, ela tá gerando naquela criança ali, naquele pequenininho ali, mais ansiedade ainda. A gente libera mediadores químicos, feromônios e os nossos animais têm capacidade de sentir isso. E se ele sente a tua ansiedade, ele absorve pra ele. Ele toma pra ele. E vai gerando mais ansiedade. Não pede, não grita pra falar, para de coçar, não adianta, só piora, tá? Porque realmente não vai adiantar nada. E o que passar, propriamente, substancialmente falando? Gente, a coceira, ela é algo que vai gerar um quadro inflamatório. Ela pode começar a pôr uma pele desidratada, que eu falo, canto essa pedra já há bastante tempo. Se você é novo aqui, anota essa sacada. A hidratação, ela é uma ferramenta base pra controle de coceira, porque a pele seca vai coçar mais. O primeiro ponto que você deve fazer, se a pele só tá coçando, não tem lesão, não tem problema nenhum associado, como tem outras perguntas aqui que mostram problemas associados. Se é só coceira, comece hidratando. Comece hidratando. O quê? Qual base, Thaís? Eu não sei exatamente qual você vai usar, porque cada animal tem uma resposta individual. Então, pra minha cachorra, pra Lala, quando ela começa o ciclo da coceira, eu uso glicerina com pantenol. São duas bases hidratantes. Mas tem cachorro que não funciona. E mais, eu uso glicerina com pantenol em um veículo loção. Ao tato, você sente uma loção. Não é cremoso, não é pomada, não é spray, é loção. E pra pele dela, isso encaixa melhor. É uma pele semi-seca, ela é uma cadela tópica. Então, são dois componentes que funcionaram. Um veículo de aplicação que encaixou legal. E é isso que eu uso pra quando ela tá coçando. Ah, Thaís, mas a gente tá indo um pouco além. Quando eu peguei ele se coçando, ele já tinha deixado a pele bem vermelha. Então, essa pele tá coçando nesse ponto, já tem uns dias. Então, ela acaba que tá mais grossa, tá mais quente. Ela já deu uma alterada. Então, provavelmente, eu vou precisar, pra aliviar a coceira, não só a base hidratante. Ela também permanece. Ela é sempre coringa. Ela sempre tá no sanduíche aí. Mas aí, a gente coloca em associado algo anti-inflamatório. Pra aliviar essa tensão que a pele tá, esse aquecimento que a pele tá. Porque todas essas coisas, elas levam a uma vontade maior de escoçar. Então, aí, tu pode entrar com qualquer base anti-inflamatória fitoterápica. Tipo, camomila, calêndula, hortelã. São três bases bem fáceis de achar. E esses chazinhos, eles têm essa capacidade de dar mais uma acalmada na pele. Deu essa acalmada na pele, aí você segue a finalização de um hidratante. Pra gente selar a barreira, diminuir essa desidratação. Porque o chá, ele não hidrata, gente. Ele não hidrata. Salvo algumas exceções que estimulam colágeno, elastina. Então, provocam uma cicatrização mais rápida. Mas não é direcionada à hidratação, tá? Tipo, a cavalinha. O jucá. Dá pra fazer, mas tem coisa melhor pra gente utilizar. Principalmente porque o veículo de aplicação, ele interfere demais. Se é loção, se é creme, se é spray. Ele muda bastante o aspecto de absorção da pele. Então, dá pra fazer essas duas coisas. Ou hidrata, ou desinflama e hidrata. Se essa coceira, ela tá associada a uma infecção de pele. Aí tu ainda vai colocar uma base antiséptica associada. Sempre finalizando com a hidratação, tá? Bora lá pra Ana Carla Matos. Tem algo específico pra passar na orelha? Legal, galera. Específico? Tem vários. Agora, específico pra que fase? Essa é a pergunta certa. Se a pele da orelha do teu animal, ela tá numa fase de manutenção. O que é específico pra essa fase? É uma base hidratante. Se a orelha do teu animal, ele tá numa fase que tá inflamada, tá vermelha, tá quente, tá inchada. Então, o que é específico pra essa fase é algo anti-inflamatório. Essas duas sequências que eu falei ainda há pouco. Se tá infeccionado, o específico pra ser utilizado são bases antisépticas. E a gente vai ter que avaliar isso através da mensuração da quantidade de cera, da quantidade, do tipo de odor que tá vindo daquela orelha. Se é um odor normal, se é um odor que não tem cheiro, se é um odor que tem um cheiro acetonado, se é um odor que tem um cheiro pútrido, né? Poudre, fedorentão. Todas essas características, elas vão te levando a entender a fase que essa orelha tá. Então, antes da gente decidir o que é específico pra aquela orelha ali, a gente tem que definir a fase que essa orelha tá. Então, fiquem atentos com relação a esses pequenos detalhes. Porque parece bobagem, mas são nos detalhes que estão o processo de controle do animal de cada um que tá aí do outro lado. Porque o processo é individual. Então, eu posso te falar aqui de forma abrangente várias coisas que dá pra utilizar? Sim. Mas não necessariamente isso vai funcionar pro teu animal ou pra fase que ele tá agora. Ah, Thaís, você falou pra utilizar a fitosfingosina na orelha, é um hidratante, pô, bacana. Mas e se tá infeccionado? Tu pode gastar um tubo de fitosfingosina e não vai mudar nada. Ainda vai falar que não prestou. Ainda vai falar que a Thaís indica o errado. Por quê? Porque eu não sei a situação que tá orelha do teu animal. Você ainda não sabe inspecionar? Você ainda tá aprendendo, tá engatinhando? Você já tá há um tempo aqui comigo? Me escuta falar todo dia sobre a importância de inspeção, de observação. Que são ferramentas que são indispensáveis pra quem tem cães alérgicos. A gente tem que trabalhar essas duas coisas. Mas se você não sabe inspecionar, você dificilmente vai conseguir entender qual a fase que está pra você selecionar o que utilizar. A Fátima Boni. O que fazer com a coceira sem nada na pele, mas falha no pelo? Olha aqui. Gente, presta atenção num ponto. Pelo é algo que chama muita atenção quando começa a cair. Porque faz parte do quê? Da estética. Você pode dizer que você não liga pra estética do seu animal. O que é importante é a saúde do seu animal. Mas quem não quer um cachorro com a pele lindíssima, com pelo maravilhoso e brilhoso? Porque quem tem cão alérgico, quem já utilizou muita base medicamentosa, já viu que o pelo não é bonito. É um pelo sem graça, é um pelo sem vida, é um pelo poroso, é um pelo seco, áspero. Quantos aqui não sentem? Principalmente quem utiliza clorexidina, citoconazol. Olha pro cachorro do vizinho e... Não, o pelo dele é mais legal que o pelo desse aqui. Isso é uma situação que realmente é bem comum. E sim, por mais que você pense que não liga pra estética, você lá dentro, no fundo da soma, você liga. E o pelo, ele chama muita atenção. Muita atenção quando ele começa a cair. Porque é o primeiro fator estético que a gente observa no nosso animal. Pode ser carequinha, pode ser pelo mais comprido, pode ser o pelo longo independente. Você chama atenção quando ele começa a cair. Quando ele começa a cair de pequenas áreas, já chama. Ainda mais quando ele começa a cair de grandes áreas. Quando faz um quadro de alopecia generalizado. Deus do live, né? Horrível. Então, a queda de pelo, gente, eu quero dizer pra vocês que ela é apenas um sintoma secundário. Ela é uma consequência de uma pele alterada. Não é por conta da alergia que o pelo tá caindo. É por conta da reação alérgica, que gerou um quadro inflamatório, que houve perdas nutricionais nessa barreira cutânea, que levou esse pelo a se desprender. Ele não tem mais condições de ficar preso no couro cabeludo do animal, porque tá faltando nutriente. Ou porque você tá desidratando tanto aquele fio que o bulbo capilar perdeu toda a serosidade e se soltou. Muito paróquio de benzoíla. Nossa, a pele ainda descama, ainda sai caspa junto. Então, quando a gente vê a queda de pelo acontecendo e a coceira tá em atrelado, a primeira coisa que eu vou te falar é hidratar. Já falei pra vocês aqui que hidratação é coringa, gente. Então, a primeira coisa que eu vou te falar é hidratar. Se tá caindo pelo, provavelmente essa barreira cutânea está aberta. Seja lá porque é o motivo. Eu não sei se é por causa de medicação. Eu não sei se você tá utilizando produto tópico, né, antisséptico há muitos meses. Eu não sei se nutricionalmente o teu animal está sendo aportado. Então, uma ração que ele tá comendo, ela tem um aporte nutricional decente pra quem tem hidratação de pele. Ah, Therese, meu cachorro não tem alergia alimentar. Show! Que bom! 3% só tem alergia alimentar. É pouco! O que provavelmente tá acontecendo é que a ração dele não tá legal. Talvez não faça uma linha superprêmio. Ainda te digo mais. O cachorro que tem problema de pele, só a superprêmio não dá conta. O cachorro que tem problema de pele, tu tem que ir pras linhas Dermacare, que são as linhas cuidados da pele. Tem várias no mercado, várias marcas. Tem que procurar com cuidado. Mas elas são linhas que vêm com mais vitamina A, com mais vitamina E. Elas são linhas que vêm com fontes extras de ácido gasto essencial, tipo ômega 3, ômega 6, ômega 9. Isso tudo pra quem tem problema de pele, gente, é o mínimo. É o básico. Independente se o animal tem alergia alimentar ou não, ele precisa desse extra. Tá, Therese, mas o meu cachorro tem alergia? É a picada. Ele não tem dermatite atópica, ele não tem alergia alimentar, o problema dele é a picada. Beleza, mas se ele tá levando picada há 6 meses, você não descobriu, a pele dele tá toda machucada, tu vai esperar que só porque você colocou um antipulga por mágica, a pele volte ao normal? Não vai. Tem que recuperar. E pra recuperar, o aporte nutricional, ele se faz importante, ele se faz indispensável. Então, é uma outra sacada importante. Queda de pelo, gente. Presta atenção na nutrição. Eu não tô falando, ah, Therese, a alimentação natural é melhor pra isso. Indiscutível. Tem os seus prós, tem os seus contras dos dois lados. Vão haver milhares de discussões entre profissionais e tutores com relação de qual é melhor qual. Eu vejo o seguinte, o que é melhor é o que cabe no teu bolso e é o que dá pro teu animal estar numa qualidade mínima de saúde. É isso que importa. Então, essas questões, elas só devem ser atreladas à dieta do teu animal pra você começar a ter uma reestruturação de pele e aí a queda de pelo, ela vai começar a cessar. Pra nascer esse pelo, tu vai precisar de zinco, de biotina, de selênio nessa dieta pra potencializar esse efluvio piloso. Um nome bonito, né? É efluvio piloso. Então, esse nascimento do pelo, ele precisa de alguns nutrientes e minerais importantes pra dar esse gatilho pra ele crescer de novo. E, em paralelo, tu tá lá hidratando. Não deixa a barreira cutânea machucar de novo. Se machucar, vai cair de novo. Tem cachorro que arranca, tem cachorro que perde, tem cachorro que perde pouco, tem cachorro que perde muito, tem cachorro que perde só o subpelo, tem cachorro que perde o pelo central. Então, a queda de pelo, ela pode ser variável dependendo da condição que a pele do animal tá. E essa condição, ela deve ser trabalhada não só de forma externa. De forma externa, eu te falo, hidratação básica, cavalinha, erva cidreira, capim santo associado, são folha de chá, chá de folha de goiadeira, são ervas que te ajudam no crescimento desse pelo novamente. Ajudam lá no trabalho da pele e ajudam nesse crescimento de pelo novamente. A DC Lourenço. Quando só a hidratação não resolve a coceira, quer dizer que tem causa alimentar? Olha aqui, a gente tá falando do Coringa, né? Que é a hidratação. Então, tô hidratando, tô hidratando, Thaís, tu falou pra hidratar, beleza. Tá hidratando e a coceira, ela continua. Então, a gente pode ter um animal que ele está exposto ao gatilho de crise dele. A hidratação, a gente tá revertendo o quê? O ressecamento da pele. Que é um dos problemas de dar coceira. Mas se você hidratando não está resolvendo, quer dizer que esse animal ali ainda está em exposição ao que é gatilho de crise pra ele. Então, sim, faz todo sentido. Mas não quer dizer que seja alergia alimentar. Não é pra direcionar, é uma suspeita que também possa ser alergia alimentar. Você tá hidratando? Se ele não tá exposto à causa, você tá fazendo a manutenção da pele. Então, não é falta de manejo. A tua manutenção tá ok. Então, se ele tiver alergia alimentar, provavelmente ele roubou alguma coisa, entrou alguma coisa na dieta. O problema é que ele tá dentro de casa. Se a coceira, ela tá persistente, provavelmente ele está em contato. Se o processo, ele é alergia alimentar, a gente pensa nessas questões que tá ingerindo. Agora, pode ser um processo de dermatite atópica. Pode ser um processo de dermatite atópica. Então, se tá em contato com a pele do teu animal, a barreira, ela está aberta, pode ser um processo que tá gerando um quadro de alergia. Ah, a secreta lá foi limpar a casa e dessa vez ela não diluiu o desinfetante. É o mesmo desinfetante, Zona Thaís. É uma desinfetante. Mas aí não diluiu. Não diluiu e o fabricante diz pra diluir, porque senão é concentrado, vai dar problema. Então, são pequenos detalhes dentro da rotina do tutor que vão levar a esse entendimento do que que tá causando exatamente a coceira. Então, sim, se tu tá hidratando e não tá funcionando, pensa num processo de reação alimentar, mas pensa num processo de dermatite atópica. Ou pensa que ele tem alergia picada e você não tá cobrindo direito essa picada, levou uma picada de uma formiga aí aleatória. Não é só puga e carrapato, gente. Tá? Então, tem diversos motivos pra coceira persistir. Mas eu não colocaria que seria um processo alimentar, e sim que seria ainda uma exposição a um gatilho da alergia. Rosilene Santana. Toda vez que dou banho no meu pet, ele coça mais ainda. Agora tô dando banho com um sabonete. Não falou qual é o sabonete. Então, Rosilene, é o seguinte. Quando a gente fala em banho pra cachorro alérgico, a gente fala numa terapia poderosíssima. Eu falei até na mentoria do mapa do controle essa semana pros meus alunos, sobre o poder, a tamanha eficiência que um banho tem pro animal alérgico. Então, quando o tutor vira e me fala que depois do banho do animal dele não obteve alívio, eu começo a pensar mil coisas que ele não fez da forma que era pra ele ter feito que gerou aquilo ali. Porque o banho opera milagres. E se você fizer direitinho do jeito que é pra fazer pro teu animal, adequar pro teu animal, tu consegue ver o milagre acontecer. Então, se tá coçando, ele tá coçando mais ainda quando ele sai do banho, tu podes pensar na fase da pele que ele tá. Essa pele já está infeccionada, essa pele já está inflamada, essa pele já está desidratada. E olhando isso, você vai pensar o que é que eu tô utilizando? Essa função desse shampoo, ela serve pra quê? Ela atende o que a pele do meu animal está necessitando? Eu tô fazendo essa inspeção direito? Então, tem as perguntas, certas pra você fazer antes de começar um processo de banho. Porque se você tá utilizando uma base hidratante e a pele do teu animal tá cheia de bactéria, tá cheia de malassésia, e é isso que tá causando a coceira dele, vai aliviar um pouquinho, mas não vai sanar. Logo depois vai começar a coçar de novo. Cachorro que tem malassésia, coça pra caramba, gente. Dá uma dó. Porque é uma coceira que não para nunca. E quanto mais ele se coça, mais aquele cheiro ruim vai subindo e vai virando um processo horrível. E quando a gente pensa num cachorro que tem malassésia, eu penso num cachorro que precisa de um banho antisséptico. Se eu pego um shampoo que é só hidratante, não vai sair o cheiro, não vai diminuir a coceira, não vai diminuir aquela oleosidade que geralmente tá atrelado ao cachorro que tem malassésia. Eu tô dando só um exemplo, tá, gente? Pode ser bactéria também, pode ser misto. Mas o fato é que a função do shampoo não tá condizendo com o momento que a pele tá. Então, não tem como isso dar certo. É como se você quisesse apertar um parafuso estrela com uma chave de fenda, aquela retinha. Não encaixa. Não vai dar certo. E é por esse motivo que tantos tutores acabam desistindo do banho, ficando com medo de comprar alguma coisa ou de comprar um shampoo. Porque não tem autonomia. Vive cheio de dúvidas, não sabe como retirar essas dúvidas. E a consequência natural de quem tem dúvida é ficar com medo. e ficar com medo, a consequência natural disso é viver frustrado. Porque não vai conseguir sair do lugar, porque paralisa. Não sabe o que fazer. Essa é a grande sacada da minha metodologia. Eu ensino autonomia ao tutor. O que é um tutor de um animal que tem uma doença crônica com uma alergia precisa é de autonomia. Porque o processo ele pode ir e vir várias vezes na vida. Intensidades diferentes. Agora, você saber o que fazer, quando fazer, como fazer, como manter aquela crise controlada, como manter aquela crise num estado muito inicial, não deixar ela chegar a uma fase secundária, não deixar ela chegar a uma fase crônica, é isso que vai te dar liberdades. Não é só me dar uma dica disso, uma dica daquilo, isso não adianta. Percebam quantas análises eu faço antes de te falar que a cavalinha ajuda a cicatrizar a pele. Perceba quantas análises eu falo antes de te falar que o banho opera milagre. Não é simplesmente Thaís me diz o que usar, aí eu não sei o que o teu cachorro precisa. Se ele estivesse aqui na minha frente, tu falasse Thaís, olha, o meu cachorro, tá aqui ó, tá vendo meu cachorro? Tá aqui ó, vê, vê os sintomas, me fala o que usar, aí eu consigo ter um norte, aí eu consigo ter um norte muito maior. Agora, aí do outro lado, tu me manda foto, tu me manda vídeo, tu faz a ligação de videochamada no Instagram. Gente, não dá, não é que não quer, é que não dá. Humanamente é impossível. Quando inventarem o download do cachorro, aí fica mais fácil. Mas é isso, gente, essa autonomia que vocês precisam pra gerar resultados. Então, colem na galera pra vocês entenderem o padrão de raciocínio deles. Eu tô lendo agora essa semana, comecei essa semana, né? Esse livro aqui, ó, O Poder do Hábito. Por que que eu tô lendo isso aqui, gente? Porque a gente cria a nossa vida. A gente cria todos os nossos hábitos, todas as nossas rotinas, tudo que acontece de bom, de ruim, a culpa é nossa. E eu tô lendo porque eu tô tentando descobrir uma maneira de ajudar doutores de animais alérgicos a criarem bons hábitos. E os hábitos, eles demandam alguns pontinhos de atenção. E se você não mudar esse hábito de ficar o tempo todo indo direto pro produto sem entender o que tá acontecendo com a pele do teu animal, isso é um hábito. Isso é um mau costume, como eu falo. Isso vai te levar pra um caminho muito perigoso. Isso vai te levar pra um caminho de muita dor, de muito sofrimento. Porque você sabe como é que é o quadro alérgico? Ele é muito rápido pra chegar. Ele é lento pra ir embora. E ele é caro, né? Principalmente pra quem trabalha com medicação. Bom, galera, foquem no hábito, foquem nas perguntas detalhadas e foquem na galera que já tá capacitada, que eles são top. Beleza, então quando a gente pensa em banho, é isso que acontece. A gente precisa saber a fase que a pele tá pra poder escolher o componente adequado pra aquela pele. E aí sim tu vai ver o milagre do banho acontecer. Ela falou que tava dando banho com sabonete, mas não disse se tá indo bem ou não. então fica fica essa conclusão final, tá? A Rosângela Rosângela com Nunes Oi, doutora, meu pet não para de coçar. Que chá pra aliviar? Depois do... Não sei o que ela falou aqui no final. Bom, o chá que a gente utiliza pra aliviar coceira, gente, foi o que eu falei lá no início. Se a coceira ela vem atrelada a alguma desidratação da pele, então a gente vai pensar num chá que proporcione uma hidratação pra pele. Ela comece a processo de estímulo de componentes que proporcionam a hidratação. O colágeno, mais colágeno na pele a gente monta uma pele mais hidratada. A elastina que é um percussor pra trabalhar o colágeno. Então esses componentes sendo estimulados a gente consegue ter uma hidratação melhor. A cavalinha faz isso. O jucá faz isso, tá? Agora se essa coceira ela tem uma origem inflamatória tu vai ter que trabalhar ervas como a camomimina ervas como alecrim como tomilho eu já falei outras três lá no início, né? Olha, já falei várias ervas, gente. E agora se essa coceira ela tem uma origem infecciosa a gente vai precisar de bases antissépticas tá? A gente vai precisar de um própolis a gente vai precisar de uma arueira de um barbatimão então mais uma vez temos que ficar focados no que a pele tá necessitando naquele momento. Mas todos esses que eu falei aqui são chás que podem te ajudar pra aliviar a coceira. A Pathy Matarazzo além da hipoalergênica como saber se o animal tem alergia alimentar? Então essa aqui não é bem voltada pra controle de coceira mas pra gente fazer um teste alimentar no animal nós temos que excluir proteínas inicialmente. Então a hipoalergênica ela faz isso ela faz exclusão de proteína em formato de ração. Mas você pode fazer o teste alimentar com alimentação natural excluindo proteínas só que na versão alimentação natural tá? Alimentos in natura frescos. Então são as formas que a gente utiliza para entender se o animal tem alergia alimentar ou não. Outra questão o que alergia alimentar tem a ver com a otite recorrente? Gente o processo de alergia alimentar ele é um quadro inflamatório ele gera esse processo inflamatório ele gera um ciclo de coceira muito grande e isso vai gerando um padrão dentro da orelha ela vai passando por etapas se a orelha ela inflama esse animal vai coçar se a orelha desidrata o animal vai coçar mas se a orelha ela inflama ela também pode coçar tá? A reação alérgica ela é inflamatória então a orelha ela não vai estar desidratada só ela vai estar provavelmente inflamada comer o que não devia inflamou então quando ela começa a coçar ali pela reação inflamatória teu cachorro começa a esfregar essa orelha no sofá na barra da calça na quina da parede no muro chapiscado ele passa a unha aí essa essa unha aqui ele lambe 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 depois ele passa aqui de novo aí passa a sujidade daqui pra cá e a reação inflamatória pode ir continuando se a pessoa continuar dando aquele alimento pro animal e vai ficando cada vez mais intenso mais intenso então por que que a gente vê tantas otites? quando a gente come um alimento o processo ele é sistêmico não tem como parar não é que nem a dermatite atópica que só encosta tá? ele é um processo que ele é sistêmico a reação inflamatória ela é abrangente ela não acontece num ponto localizado ela vai abrangendo o corpo todo então se ela é sistêmica ela vai atingir todos os pontos e um deles é dentro da orelha então quanto mais vezes ele foi exposto aquele processo alimentar aquele alimento ali que gera um quadro inflamatório pra ele sistêmico mais vezes ele vai ter otite e se ele continuar comendo de forma recorrente a otite vai ganhando uma proporção muito maior e se o doutor não intervir naquela otite ela vai virando crônica ou se ele intervir demais com bases medicamentosas aquela otite também vai ficando crônica então onde é que tá os dois pontos? tá em retirar o alimento que causa a reação inflamatória porque toda vez que se expor vai ter essa reação geral e vai dar um quadro de otite porque é sistêmico acomete todas as áreas do corpo tá tem animal que tem dermatite ao redor de olho dermatite ao redor de boca dermatite de axila lombição de pata da frente lombição de pata de trás base do rabo barriga vai gerando vai ficando geral porque é sistêmico tá bom então é por isso que as otites elas acontecem de forma tão repetitiva na alergia alimentar porque o processo ele entra e ele vai se espalhando é uma reação inflamatória geral bonita sem vermelho ou feridas mas tem coceira pode ser do calor o Everton Everton Egi então Everton se a pele tá íntegra tá bacana não tem problema nenhum mas a gente tem um processo de coceira associado ah sim isso aqui é um gatilho de crise mas ainda assim tu tens que hidratar porque mesmo sendo o calor gatilho de crise isso me mostra que esse teu animal ele tem uma dermatite atópica por exemplo porque ele não comeu nada ele não foi picado por nada é o tempo que tá fazendo ele ficar assim é a temperatura que tá fazendo ele ficar assim então a gente tem que reestruturar a barreira cutânea o tempo todo o tempo todo não é toda hora tá gente é constantemente calor a temperatura ela é um gatilho de crise principalmente pra quem tem dermatite atópica mas ainda assim pra tu aliviar isso aí tu precisa se hidratar não sei quantos aqui tem alergia gente eu tenho alergia quando tá muito quente algumas zonas minhas que são já tradicionais de dermatite dobra de cotovelo dobra de joelho coxa são áreas que irritam muito rápido e começa uma coceira uma coceira uma coceira e eu tenho que hidratar eu fico com hidratante na mesa já pra ter rotina tem hidratante na bolsa porque se eu não hidratar eu vou lá coço, coço, coço eu machuco é intencional gente vai coçando 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 porque o ciclo da coceira o loop da coceira ele é enlouquecedor e ele é viciante então a hidratação ela vai sanar isso o mais rápido possível e deixa o animal num lugar mais fresco né você não pode deixar na ar condicionada deixa num lugar mais fresco troca água mais vezes ao dia proporciona um ambiente que dê um certo conforto pra pele daquele animal tá Nutrilonunes coceira por alergia alimentar tem controle? tem só tirar o que causa alergia quanto tempo temos resultado depois da retirada? depende da sensibilidade desse animal por exemplo eu tenho alergia a carne de mariscos não posso comer camarão caranguejo mexilhão mariscos em geral só que eu tenho uma sensibilidade muito alta se eu comer determinados mariscos eu vou pra emergência a glote começa a inchar e aí vai dando problema respiratório enfim então a minha sensibilidade é muito alta se eu tô comendo uma semana marisco eu tô passando mal de marisco só uma semana quando eu parar de comer provavelmente no outro dia eu já vou tá bem melhor porque a minha sensibilidade é muito alta agora se eu não tivesse uma sensibilidade muito alta se fosse uma sensibilidade baixa eu tô comendo todos os dias eu não vou ver uma mudança tão rápida assim eu vou ver uma mudança um pouco mais lenta quando eu retirar porque não interferiu tanta coisa na minha vida tu não vai ver tanta coisa mudar tem que ficar prestando atenção porque é detalhezinho é coisa boba então dependendo da sensibilidade desse animal a gente vai ter uma resposta mais rápida ou uma resposta mais lenta da mesma forma pra quem tem alergia muito grande tá bem tá estável aí comeu o gatilho de crise no mesmo dia em hora já começa a manifestar quadro tem cachorro que tem uma sensibilidade alta não reage tanto e tem que comer uma semana pra começar a manifestar alguma coisa então é individual não tem um tempo pra te dar tem que observar o animal Aline Vargas o que passar pra aliviar a coceira o que dar banho mesmo esquema que eu falei anteriormente Aline tem que avaliar o motivo dessa coceira se ela é uma coceira desidratada se ela é uma coceira inflamada se ela é uma coceira infeccionada se ela é uma coceira psicogênica se ela é uma coceira da cabeça do cachorro o tutor saiu pra ir na padaria quando ele voltou o cachorro ficou tão enlouquecido que esse tutor chegou em casa que ele começou se coça coça roda 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 coça e aí ele se machucou tu pode morrer passando chá anti-inflamatório hidratante vai ajudar? vai porque ele vai acabar machucando nessa coceira doida mas o problema não tá ali o problema tá aqui se tu não trabalhar aqui não adianta trocar mil vezes de hidratante então tem que ver o motivo dessa coceira estar acontecendo pra você escolher o que utilizar eu posso te dar várias opções como eu já dei aqui utiliza uma dessas coisas que eu já falei Kelly MC minha cacau está em crise tenho feito chá de cavalinha e orégano o que mais posso fazer pra aliviar? então Kelly cavalinha tu tá proporcionando aí um processo de cicatrização pra pele e o orégano um processo de antisséptico o orégano ele é antifúngico gente se a tua cadelinha ela não tá com malacésia o orégano não vai fazer diferença nenhuma se a tua cadelinha ela tá com um processo de desadratação muito alto muito grande talvez só o chá de cavalinha não vai ser tão eficiente de repente um creme de cavalinha seria mais eficiente lembra que eu falei que o veículo importa? então dependendo do grau que tá a pele desse animal a gente não consegue utilizar só o líquido tem que associar com óleo tem que associar com algo mais cremoso pra ter uma permeabilidade melhor na pele então depende depende do que que tá acontecendo na pele mas assim pra aliviar uma coceira muito grande uma crise muito grande completa um protocolo completo aí tá infeccionado? própolis própolis é coringa gente funciona pra fungibactéria seguido a isso passa o antiflamatório joga camomila camomila também é uma evacin fantástica poderosíssima quer hidratar? hidrata com leite de aveia leite de aveia é caseira barato funciona muito bem pra muitos animais tá? ainda quer fazer uma graça? dá uma humectada na pele pega umas gotinhas de óleo de coco ali passa na mão e massageia na pele desse animal essa sequência que eu falei aqui gente pra quem tá numa crise intensa tem infecção tem inflamação tem desidratação na pele é um protocolo que pode ser utilizado claro que tem que ser testado né? fazer teste diário cada um é um mas é mais ou menos isso que você vai pensar lembra da fase que o teu animal tá avalie o aspecto da pele dele pra que você possa reconhecer o que deve escolher tá? e foque na função das coisas não é simplesmente o que usar é por que eu tenho que usar isso tá bom? depois que você define o por que aí que você vai pro como aí que você vai pro como então galera esse foi o nosso tirando dúvidas eu espero que vocês tenham curtido bastante nosso conteúdo de hoje foquem nesses conteúdos porque todos eles são pequenas transformações que vão acontecer dentro da tua cabeça não é só o que funciona e o que não funciona tem que entender os segredos por trás dessa metodologia porque isso que eu tô ensinando pra vocês é um método e esse método ele tem fórmula ele já foi testado eu tenho mais de mil estudos de casos de tutores com cães alérgicos que não controlaram seus animais a base de medicações são controlados sem uso de medicação alguma aqui a gente abomina a medicação então se alguém aparecer dizendo que aí eu só consigo com a coca eu só consigo com o citopoint vai ser linchado aqui também que os tutores classe eles estão tudo de olho e os expert em alergia agora também estão chegando aí eles vão começar também a defesa por que? porque tem um outro jeito tem essa maneira de você reverter esses quadros controlar muito bem boa parte dos meus alunos dificilmente os seus animais entram em crises quando tem crise porque é um processo crônico gente não tem cura e eventualidades acontecem são quadros muito pequenininhos pra reverter são coisas super simples acabou aquele monte de ida em consultório pra fazer mesma coisa o tempo todo acabou aquele medo aquela frustração aquela ansiedade toda que é gerada dentro da cabeça do tutor com um animal em crise descontrolado então essa é a ideia de tudo isso que eu vou trazer aqui pra você eu quero que vocês percebam que tudo que acontece na vida de vocês é de nossa responsabilidade e que eu quero ajudar muito é o meu propósito nesse 2022 além do método o meu propósito de 2022 é ajudar tutores a se transformarem em tutores melhores e eu tô estudando muito essa rotina de hábitos pra trazer pra vocês tudo isso de forma mastigadinha porque realmente eu sei que você consegue qualquer um aqui consegue desde que queira desde que queira mudar essa linha de raciocínio então se em 2022 você quer parar de medicar pode contar comigo Tchau